Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz É o fim Pensei tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouve alguém falando Ouve alguém falando Dizerem-me assim Não tem mais Eu estou contigo Eu sou eu Sou eu teu amigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Carpinteiro Foi Jesus o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Pois Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu, me deu. Senhor, aqui estou com o teu vaso, quebrado, às vezes vacilando, mas sempre acreditando no teu perdão, no teu amor, na tua misericórdia. Toma os pedaços do meu ser, toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido, e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Quero te seguir, por este caminho, e dar meu coração, pra teu louvor. E quando os dias maus, vierem, despedaçar o meu ser, vem pra mim, toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo, para mim. Quando eu perdido, e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Quando penso no que passei, minha vida foi tão ruim. Eu tentei, eu tentei, tantas vezes, tantas vezes, ser feliz, e ter pra onde ir. Mas agora que Jesus entrou, a razão por que seguir, vem pra mim. Toma os pedaços do meu ser. 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 Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo, Pai, para mim Quando eu perdido e bem triste estivesse Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo, Jesus, para mim Toma os pedaços do meu ser Pai, eu estou aqui pra conversar contigo Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar Eu errei outra vez Mas quero acertar Pai, eu estou consciente de que não mereço Ter outra chance e tentar um novo recomeço Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Que queima em flama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Quero renovação Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Que queima em flama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pai, eu confesso que não era assim Que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito Porque eu não entendia Que o que penso não É o que tu pensas Que os meus planos não São os teus planos Pai, eu me rendo diante Da tua vontade Me quebra a minha massa Me faz um vaso de verdade Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Que queima em flama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Quero renovação Que queima em flama e me faz Eu quero é só te ouvir Eu quero é só te ouvir Será que você Será que você já imaginou Como será naquele dia Quando você Quando você entrar no céu Ao lado de Jesus Como será Será que você já pensou No que ele vai te falar No que ele vai te falar Quando olhar bem dentro Dos teus olhos E disser teu novo nomear Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar Que sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus E por Jesus Aqui sofrer Naquele dia Você vai dizer Meu Deus Valeu Será que você Tem noção Do que pra você está preparado O que o olho não viu Ninguém jamais contou E a mente humana não imaginou E não há felicidade maior Nem prazer que possa assim Ser comparado Como tocar no rosto de Jesus E receber aquele abraço Ah Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira E sua vida inteira consagrar Adeus Adeus Aleu a pena obedecer E por Jesus Aqui sofrer Naquele dia Você vai dizer Meu Deus Valeu Será que você Já parou pra pensar Que está tão perto este dia É hora de se preparar E de sua vida santificar Jesus está voltando E a igreja E a igreja vai viver o momento Mais lindo da sua história Pois o céu está preparado Pronto pra cantar sua vitória Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E com Jesus aqui sofrer, naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar. Adeus, aleio a pena obedecer, e com Jesus aqui sofrer, naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu. Meu Deus. Valeu, meu pai. É demais pra mim. É demais pra mim. Que amor. Sozinho dentro do meu quarto estou a meditar, sofrendo com essa tristeza que não quer parar. Meu coração tão machucado, e eu estou desesperado, querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Deus, estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. E de joelhos eu imploro, ouve o meu lamento. É que na contramão da vida, eu quis me esconder. Fugindo de tudo e de todos, era assim o meu lamento. De repente o teu amor me lavou por dentro. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Senhor, estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. 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 Eu quis viver a minha vida, saí por aí Mas eu te confesso que não consegui Eu estou cansado, deixe-me entrar Preciso de um pouco de água, um pedaço de pão Estou arrependido, quero o teu perdão Hoje eu vim aqui pra gente conversar Eu vim pra te pedir perdão, diante do teu povo Quero tua presença comigo de novo Chora de alegria como eu já chorei Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar Aonde eu estava não era meu lugar Senti tua falta, por isso eu voltei Eu comi o alimento que ninguém queria Passei fome e frio, noites mal dormidas Tomei água suja que ninguém bebeu Vem ir embora sem motivo, sei que eu errei Estou arrependido de tudo o que fiz Senti tua falta, por isso eu voltei Eu vim pra te pedir perdão, diante do teu povo Quero tua presença comigo de novo Chora de alegria como eu já chorei Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar Aonde eu estava não era meu lugar Senti tua falta, por isso eu voltei Eu vim pra te pedir perdão, diante do teu povo Quero tua presença comigo de novo Chora de alegria como eu já chorei Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar Aonde eu estava não era meu lugar Senti tua falta, por isso eu voltei Senti tua falta, por isso eu voltei Pedradas Pedradas Eu sofri em minha vida Aumentando as feridas Fez sangrar meu coração Pedradas Quanto mais Quanto mais pedras jogavam Um grande monte se formava Dificultando ainda mais o meu viver Sozinho Solidão era insistente E eu não entendia Por que isso aconteceu Resposta Logo o Senhor me deu As pedras que fez este monte Quero que você entenda Fique mais perto de Deus Foi pra ficar perto de Deus Que pedradas recebi Grande foi minha surpresa Quando olhei-me no espelho Marcas não mandi Ao chegar perto de Deus O Senhor me restaurou Oh, benditas pedradas Elas não me destruíram Somente me ajudou Pedradas Que tornou-se um grande monte Hoje serve para outros Chegarem perto de Deus Por isso Modelei nele a escada Facilitando a subida Pra melhor chegar a Deus Sozinho Só me dando insistente E eu não entendia Por que isso aconteceu Resposta Logo o Senhor me deu As pedras que fez este monte As pedras que fez este monte Quero que você entenda Fique mais perto de Deus Foi pra ficar perto de Deus Foi pra ficar perto de Deus Oh, benditas pedradas Oh, benditas pedradas Elas não me destruíram Somente me ajudou O que há contigo amigo? O que há contigo amigo? Vivendo Se levante no chão Que eu não perdi Siga para o alvo que produz salvação Se levante no chão, erga sua cabeça Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão Se a tristeza te pegar pelo caminho Se a estrada estiver cheia de espinhos Saiba que não há vitória sem dor E se por causa de algum pecado O teu fardo se torna pesado Troque pelo fardo do Senhor Se levante no chão, erga sua cabeça Siga para o alvo que produz salvação Se levante no chão, erga sua cabeça Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão Se levante no chão, erga sua cabeça Se levante no chão, erga sua cabeça Siga para o alvo que produz salvação Siga para o alvo que produz salvação Se levante no chão, erga sua cabeça Se levante no chão, erga sua cabeça Derrota não é coisa de cristão 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 Eu pensei em me isolar E o mundo não vê Caminhei sem destino No mundo perdido E me angustiava Por haver nascido Por sofrer Meu peito explodiu Meu grito ecoou Eu queria encher O vazio da alma Mas as cores dos sonhos Prendiam minha vida Todavia Deus me amou E abriu E abriu E abriu enfim meus olhos E deixei os meus conceitos Para ser o seu discípulo Não sou mais um jovem triste De uma geração florida Que nas drogas se escondem Protestando contra a vida A liberdade está em Jesus Se queres paz É só crer No Senhor Alguém Alguém Que precisa mudar Seu modo de agir E contar E contar pra Jesus Seus problemas e dores Seus problemas e dores Vem depressa aceitar O autor de sua vida Entretanto Entretanto Vou dizer Que este mundo colorido Tem jogado em sepulturas Muitos jovens Iludidos Eis que há duas opções Cristo morte Meu amigo Nos abertos dessa vida Cristo é o caminho certo A liberdade está em Jesus Se queres paz É só crer É só crer No Senhor Em meu Jesus Crer em 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 Jesus Fui no mundo procurando Alegrar meu triste coração Todo passo que eu dava, eu não sabia Era pura ilusão A verdade é que eu já havia deixado Meu Jesus, o eterno salvador O meu coração sangrava, eu chorava Pois o mundo me enganou Muitas vezes eu parava e pensava Até quando vou viver assim Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo Olhava para mim Pouco a pouco os pedaços eu juntei E olhando pra Jesus me levantei E da lama do pecado despertado, Jesus Cristo me ouve Jesus disse assim, sou eu que tira as mágoas desse triste coração Liberte-te arranco dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei Muitas lágrimas rolaram Mas eu fui um vencedor No pó da cidade estábio o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus eu encontrei Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração Cada passo que eu dava Eu não sabia Era pura ilusão A verdade é que eu já havia deixado Meu Jesus, o eterno salvador O meu coração sangrava, eu chorava Pois o mundo me enganou Muitas vezes eu parava e pensava Até quando vou viver assim Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo Tu olhavas para mim Pouco a pouco os pedaços eu juntei E olhando pra Jesus me levantei E da lama do pecado, mesmo errado Jesus Cristo me ouvi Jesus me disse assim Sou eu que tiro as mágoas desse triste coração Liberte-te arranco dessa triste solidão E curo as feridas que o mundo deixou Confesso que errei Muitas lágrimas, muitas lágrimas rolaram Muitas lágrimas rolaram, mas eu fui um vencedor Muitas lágrimas, muitas lágrimas rolaram, mas eu fui um vencedor Confesso que errei Confesso que errei Confesso que errei Muitas lágrimas rolaram, mas eu fui um vencedor Confesso que errei Muitas lágrimas rolaram, mas eu fui um vencedor Muitas lágrimas rolaram, mas eu fui um vencedor Sou assim, quem suportaria os cravos das suas mãos Quem agonilha sentiu aquele indocente Pra salvar a gente Davi, o condenação Foi por amor A terra treineu O sol se escondeu Foi abandonado Por tudo e de todos Que dia terrível Quem há de esquecer O dia em que morreu O filho de Deus Quero sempre falar Desse amor Nas altas montanhas Nos mais densos vales Nas minhas angustias Nas minhas decepções Não vou silenciar Eu sei que é um dia Não muito distante No céu eu vou morar Com Jeová A terra treineu O sol se escondeu Foi abandonado Foi abandonado Por tudo e todos Que dia terrível Quem há de esquecer Quem há de esquecer O dia em que morreu O dia em que morreu O filho de Deus O filho de Deus O evangelho puro O evangelho puro está quase extinto A verdade dói na alma De quem é cristão Tem gente vendendo O óleo E até a terra santa Que vieram de Israel E está em promoção Tem veneno na panela Matando as almas Tem farinha Mas não tem quem Queira misturar A comunicação é cara Mas não falta o ouro Porém está aplicado Pra multiplicar Tá faltando João da Vista Tá sobrando Saloné O gigante Conchilando Mas ainda está de pé Apesar de estar dormindo Tem farinha em suas mãos Tem farinha em suas mãos Mas cadê o João Batista Pra acordar o gigantão Tá faltando João da Vista Tá sobrando Saloné O gigante Conchilando Mas ainda está de pé Apesar de estar dormindo Tem farinha em suas mãos Mas cadê o João Batista Pra acordar o gigantão Heresias tem na tela Matando as almas O espaço foi perdido Pelo gigantão Que está dormindo Sem ter quem o acorde Pra tentar mudar O rumo da situação O veneno continua Sendo destilado E na casa do gigante Tem uma poção Até a música do gigante Vem do outro lado E está sujeito A morrer cedo De inanição Tá faltando João da Vista Tá sobrando Saloné O gigante Conchilando Mas ainda está de pé Apesar de estar dormindo Tem farinha em suas mãos Mas cadê o João Batista Mas cadê o João Batista Pra acordar o gigantão Tem farinha em suas mãos O Fly Mas cadê o João Batista Mas cadê o João Batista Não sei qual o problema que quer te fazer parar Você está sofrendo e disse não vou mais lutar As lágrimas rolando eu posso ver Mas Jesus Cristo vai te socorrer A sua esperança não pode morrer Jesus te conhece bem e sonda o teu coração Nas horas mais difíceis ele te estende as mãos Não pense que você está sozinho Mesmo sem pisares nos espinhos Jesus é contigo e não vai te deixar Você não precisa disfarçar Pois eu vejo em seu olhar Porque você sofre tanto assim Dê uma chance pra Jesus entrar E sua vida vai mudar E os teus problemas vão ter fim Você não precisa disfarçar Pois eu vejo em seu olhar Porque você sofre tanto assim Dê uma chance pra Jesus entrar E sua vida vai mudar E os teus problemas vão ter fim Ele se documentou Então você se lembre de mulher O que você faz Ele se nega Ele sephem e soll sofrimento, se todos teus recursos você já usou, desiludido você chama alguém, mas a solução não vem, e abatido você chora, você não precisa disfarçar, pois eu tenho em teu olhar, porque você sofre tanto assim, dê uma chance pra Jesus entrar, e sua vida vai mudar, e os seus problemas vão ter fim, você não precisa disfarçar, pois eu vejo em teu olhar, porque você sofre tanto assim, dê uma chance pra Jesus entrar, e sua vida vai mudar, e os teus problemas vão ter fim, e os teus problemas vão ter fim, Jesus, uma conta de você, acredite em ti Por não aceitar meus próprios erros, Rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus Caindo num abismo tão profundo Parecia o fim de tudo, não tinha como sair O inimigo preparou os laços Para fazerem pedaços a minha vida e me destruir Mas o Senhor quebrou os laços que ele fez Me fez livre outra vez e hoje não sou feliz Hoje sou guiado pela sua mão E é somente dele o meu coração Se o inimigo se levantar contra mim Sete vezes cair ao chão E se alguém também tentou te destruir Perderá e vai ser derrotado Porque que deu vitória a você e a mim É Deus, é forte e está do nosso lado O inimigo fugirá Ao ver o brilho desta luz E você será abençoado por Jesus O inimigo fugirá Ao ver o brilho desta luz E você será abençoado por Jesus Por não aceitar meus próprios erros Por não aceitar meus próprios erros E o brilho desta luz Ou não aceitar meus próprios erros E você será abençoado por Jesus O irmão que foi arrecer Ao ver o brilho da sua mão E você será abençoado por Jesus E você será abençoado por Jesus E você será abençoado por Jesus Para fazer em pedaços a minha vida e me destruir Mas o Senhor quebrou os laços que Ele fez Me fez livre outra vez e hoje canta Sou feliz Hoje sou guiado pela sua mão E é somente dele o meu coração Se o inimigo se levantar contra mim Sete vezes cairá ao chão E se alguém também tentou te destruir Perderá e vai ser derrotado Porque quem deu vitória a você e a mim É Deus, é forte, está do nosso lado O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz E você será abençoado por Jesus O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz E você será abençoado por Jesus E você também, claro que sim, abençoado por Jesus E você será abençoada por Jesus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.